Os congressos do Ibradim são sempre uma explosão de inovação, de tecnologia, de pertencimento. É muito bom estar aqui. São mil pessoas de uma área que é multidisciplinar, mas também muito específica, que congregam, que trocam ideias, que falam sobre temas muito inovadores, muito recentes, muito atuais. Então é uma festa, é um momento de celebrar, de aprender e de confraternizar.